Deus de fogo, Deus de fogo, que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo, que te chama pelo nome Eu nunca vi o justo medigar o pão, nem sua descendência passar fome Vamos lá, galera! Vamos lá! Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Foi no quartel-general, Jeová, você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá, se você tem olhos ungidos pode começar Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Fez abrir o mar beleiro pra passar o povo eu não posso esquecer do profeta Iliseu Aliás orói o fogo desceu, na Save de fogo e o fogo desceu na cabruagem de fogo arrebatado Não pode o renoto, mas desceu o miguel Arcanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo o varão de guerra Ele tem que ser na Terra, ele chegou pra guiar Divisa de fogo o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Legenda por Sônia Ruberti